Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Atenção, chamando o mais brabo da tropa aí, ó. Eu sou mágico. Vai! Atenção, chamando o mais brabo da tropa aí, ó. Eu sou mágico. Eu te coloco, como você gosta. Se eu passo a te fuder, senhora, pra copô. Eu te coloco, como você gosta. Se eu passo a te fuder, senhora, pra copô. Já me perrupe. Já me perrupe. Já me perrupe. Só me perrupe. O planeta que ninguém tá aqui. Lá, só zoe. E que eu de você quero sentir. Preste com o meu peço pra assistir. Se eu passo a te fuder, senhora, pra copô. Cê é o DJ Arana, o mais brabo da tropa Como você gosta Se eu posso te fuder sem hora pra topo Eu te coloco como você gosta Se eu posso te fuder sem hora pra topo Se eu posso te fuder sem hora pra topo